Hoje compartilho com vocês uma citação marcante de Bia Bedran, que está no livro A Arte de Cantar e Contar Histórias, Narrativas Orais e Processos Criativos, publicado pela editora Nova Fronteira em 2012, página 91. A palavra vai desvelando um mundo de imagens que para cada um que ouve e experimenta entrar na história é singular, único e rico. Se pudéssemos filmar os cenários criados mentalmente por cada indivíduo que participa de uma roda de contos, não encontraríamos nenhum igual ao outro. Eis aí uma característica peculiar da arte de contar histórias e, por conseguinte, de ouvi-las, o que nos confirma a relevância desta prática hoje e sempre.